Amo-te. Sempre foste especial para mim. Sempre que olhava esse papel mágico, todas as memórias que voltavam eram únicas. Sabes que eu sempre fui uma pessoa apaixonada por mim mais, uma pessoa de sorrisos, de dançar e de sonhar. Mas por ti? Sim, por ti. Deixei para trás 22 anos de banco para vivermos o amor juntos. Contigo, eu sinto-me mágico, com essa magia de captar emoções, de usar a minha mente criativa e eternizar momentos. O glamour, os olhares, as emoções mais fortes e intensas, os sorrisos e as festas mais bonitas. Esta é a magia que me faz ser feliz. Ela é minha amada. Ela é minha amada. Ela é minha amada. Se inscreva no canal A magia que me faz amar o que faço Porque contigo tudo é especial Contigo tenho coragem para ser eu mesmo O Nuno, emotivo, apaixonado e com vontade de fazer diferente Contigo eu ouso ser diferente A magia que me faz particular Legenda por Sônia Ruberti